Música Olha o Celisão no GR volume 2 então galera E o Fabiando por aí, unidade 69 hein O homem que trabalha com o caminhão aí, o 1380 Negócio de geladeira deitado amigão Puxando ali o ouro branco hein Direto o produtor pra capital do PVH Andar no tapete preto tá na alma hein DJ Mandando uma louca toda a galera dos laticínios então aí Segura o Fabiano Galera que puxa aí Negócio de Suco da mimosa Música E o 71 Segura o bundinha Música É o homem que acelera a munição aqui hein migão O 318 e mais qualificado da BR364 e da 429 hein É o negócio de barra cor de zinca procedimento O homem que faz o moído em migão O 02 e o 048 Na 429 hein Mandando a praça cristal aí a Daniele Segura a bundinha O homem da quinta roda de um gig Ai você não falou que é o homem da bunda de miniatura Foi mesmo O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura O que é o homem da bunda de miniatura T.J. Wagner, o próprio original T.J. Wagner, o seu pão do Karl T.J. Wagner, o seu pai do Alain He proclaimed by Z Wagner Se used to Z Wagner Blind smartphones neutre Sonny Van Abram Agora que deu, viu? Ai, ele gosta de beber uma Coca-Cola Diz que o povo rodeia é por longe Aí o Seleção do GFG, volume 1 então Viu 35, se for o Chihuahua O homem que matigou Um pote de pílula, migal Para dar 64, caindo de chão Uma toleira, hein? Pensa na liga, bud Só que correu atrás do CVT para desatolar a coisa Claro, cool O homem que não cadou na rodovia rural Tá aí, migal Segundo o Chihuahua Rio 36 Nossa amiga do Vinícius do Moraes, hein? O poeteiro, o homem que é poeta Hum, 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 não é perigoso? Quem faz rima é ele E a unidade 40 Segura do boneco Você não falou como depois que toma um, migal Fica igual boneco no praia do posto Não, quieto Fica igual boneco de posto Mais louco é o Batman e o voo do Ben 10 Um abraço 43 aí Nosso amigo GB, migal Tchau 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 Tchau